Estou gravando esse vídeo para fazer a recomendação de um artigo sobre jejum intermitente. Só lembrando que a minha formação em química, eu não sou da área de saúde, mas esse artigo é um artigo da revista da Associação Médica Brasileira sobre os efeitos do jejum intermitente no metabolismo do homem. É um artigo de revisão, esse artigo ele está em inglês, essa revista da Associação Brasileira Médica é em inglês e eu acho que sempre vale a gente procurar ler alguns textos de áreas que não são da gente, que é onde a gente exercita não só o inglês ou a língua estrangeira, mas ao mesmo tempo a gente aprende mais coisas que podem estar correlacionadas com a nossa área. Por isso eu estou fazendo essa recomendação ainda mais que é um texto que relaciona-se com a saúde. Então eu estou aqui na página do Cielo, se procurar pelo título dá para encontrar, esse é só aqui no canto, na barra lateral direita, tem o PDF, dá para baixar, ele é gratuito, ele é aberto. Aqui eu estou com o PDF aberto, então tem aqui os autores, são autores brasileiros, e esse texto, ele foi publicado em 2013. Isso é bem interessante, porque se a gente for pensar, não é um artigo tão recente, em 2013 já foram seis anos, mas o bacana é que em 2016 o médico ganhou o prêmio Nobel em Fisiologia defendendo o jejum intermitente para a questão do metabolismo celular. Então esse artigo veio antes do Nobel de Fisiologia, falando sobre o jejum. E depois do prêmio Nobel lá de Fisiologia, que defende o jejum e mostra o mecanismo, o jejum intermitente começou a ficar em alto, o jejum voltou a ser discutido, a ser botado em prática, e teve um boom e hoje, agora, 2018, 2019, talvez seja o auge da prática do jejum, de voltar a fazer o jejum. Então eu estou aqui com o artigo, o PDF aberto, aqui tem o abstract, tem todas as informações, os autores. O interessante é que como é uma revista brasileira, tem um resumo em língua portuguesa, mas o resto do texto tem em inglês. Então é bom, às vezes, estar com o dicionário, ou mesmo com o Google Tradutor, para caçar um termo ou outro e ler com calma. Eu não vou lê-lo todo, mas eu só vou mostrar algumas coisas que eu destaquei aqui. Então o resumo traz toda uma contextualização da relação da epidemia de anormalidades metabólicas, de obesidade, diabetes, enfim. E ele traz aqui que estudos experimentais recentes, no caso, lá em 2013, mostrou o efeito do jejum intermitente no metabolismo. Com testes em animais, tem mostrado, no caso, demonstrou que as alterações no metabolismo glicídico é positiva, sendo que diminui os valores de glicemia e insulinemia. E também o metabolismo lipídico demonstrou a redução no volume de gordura visceral. Então isso é muito interessante, que essas duas condições, a alta glicemia, uma alta taxa de insulina e também uma alta taxa de gordura visceral, ele pode se considerar isso um tripé para todas as outras enfermidades. Lógico, eu não estou falando com grande profundeza, porque eu não sou da área médica, eu não sou um grande conhecedor de todas essas doenças e casos clínicos. Mas, do ponto de vista da bioquímica, pode ser um gatilho para disparar uma série de outras doenças ou outras coisas ruins que podem acontecer. E aqui ele vem falando, e aí o interessante é que os resultados mostrou a melhoria no perfil lipídico, redução de respostas inflamatórias e redução na liberação de adipocinas inflamatórias. Essas adipocinas são umas citocinas produzidas pelos adipócitos. São, como que a gente pode dizer, um biomarcador de um processo inflamatório da nossa gordura visceral, principalmente na gordura visceral. Lógico, a gente tem uma gordura subcutânea, que o efeito dela é proteção, mas a gordura visceral é malífica para a gente. Não é bom a gente ter gordura visceral. A subcutânea é normal, é até um mecanismo de defesa do nosso corpo, como isolante térmico e enfim. E aqui, continuando, a questão do jejum intermitente, indivíduos obesos, teve uma melhor adesão ao jejum intermitente do que as intervenções tradicionais, que no caso é a restrição calórica. Então, olha só, para a gente pensar, esse artigo é de 2013 e em 2016, um médico ganhou o Nobel de Fisiologia defendendo o jejum intermitente e agora está no auge, 2018 e 2019. E é incrível que eu vejo alguns profissionais que, lógico, a formação deles já é anterior, mas ainda hoje, você vai ver nutricionistas e médicos que não recomendam o jejum intermitente. Ou seja, eles acham que esses métodos tradicionais podem ser mais eficientes. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre isso, mas, por exemplo, eu vi uma nutricionista passando todo um aparato, toda uma dieta para um amigo meu, e é uma dieta tradicional, onde ele come muito, ele sempre está tendo algumas descargas de insulina, mesmo ele comendo alimentos com baixo índice glicêmico, mas ele sempre está tendo descargas de insulina. Então, assim, ele, para reduzir a gordura visceral, ele vai ter que fazer muito esforço, ele vai ter que treinar mais, ele vai ter que se dedicar a gastar muito mais tempo, enquanto que com o jejum intermitente, talvez, ele conseguiria reduzir a gordura visceral e manter a glicemia baixa e também a insulina baixa. Às vezes, pode ser mais interessante, lógico, cada caso é um caso, e eu não sou médico e nem nutricionista para estar falando isso, mas é a minha opinião como conhecedor da bioquímica e como químico, é a minha maneira que eu penso hoje, com base no que eu sei. E aqui mostra a redução do estresse oxidativo e da hora que os autores destacam que essa intervenção, ou seja, o jejum intermitente, ele é viável e acessível para a maioria dos indivíduos, porque o jejum é basicamente não comer comida calórica, você pode ingerir os líquidos, chá, água, principalmente chás, café, mas nada calórico, ou mesmo uma pequena quantidade de caloria, que não vai representar uma grande parte do consumo diário. Então, aqui, só continuando mostrando o artigo rapidinho, está aqui toda a parte de introdução, onde ele fala de obesidade e síndrome metabólica, tem um tópico que fala da questão da patologia, da obesidade e da síndrome metabólica, a questão da gordura, da oxidação, aí entra os termos técnicos, para quem é conhecedor dessa área de bioquímica, da área mais de fisiologia, aqui tem a metodologia dos estudos que eles discutem, os efeitos do jejum intermitente em estudos com animais, no qual eles conseguem monitorar células, biomarcadores, enfim, e aí, lógico, você precisa ter um certo conhecimento sobre esses termos, essas siglas que eles usam, e saber no que está relacionado, para conseguir realmente entender, por isso que lê o artigo, você tem que ler com um pouco de calma, com o tempo, devagar, e processando essas informações, para entender o que está acontecendo e o que está sendo feito. E aqui mostra o aumento da resistência ao estresse, também, o aumento da resistência insulínica, aqui, as mudanças metabólicas em humanos, e o interessante é que ele traz essa figura, que mostra um esquema geral do jejum intermitente, atuando no sistema cardiovascular, na questão metabólica, que ele aumenta a oxidação de gordura e diminui a oxidação de carboidratos, se eu não me engano, essa diminuição na oxidação de carboidratos, é interessante, porque diminui o estresse oxidativo, se eu não me engano, essas rotas de oxidação de carboidratos, elas sempre geram ali um peróxido, um superóxido, que são radicais livres, e ele vai atacar alguma coisa, podendo atacar o DNA, ou ele vai ter que ser neutralizado de alguma forma, e, do ponto de vista metabólico, a gente pode pagar um preço por isso. Lógico, eu precisaria confirmar, dar uma olhada com mais calma nessa informação. Aqui, a questão da inspeção gênica, que muda alguns fatores do tecido muscular, e a questão metabólica, ou mesmo inflamatória, que diminui a glicose, diminui a insulina, o perfil lipídico muda, diminuindo triglicérides e aumentando o HDL, aqui tem uns outros cofatores, esse L6, TNF-alpha, CRP, enfim, aqui tem o que é cada sigla, e, lógico, esse artigo tem que ser lido com calma, mas é isso que eu gostaria de fazer, só deixar a recomendação desse texto, eu acho que ele é enriquecedor para todo mundo de qualquer área, ler coisas diferentes e, ao mesmo tempo, se trata de saúde. Então, essa é a minha indicação. Qualquer coisa, eu posso tentar fazer um vídeo explicando, ou passando, esse artigo mais devagar, discutindo alguns aspectos, mas eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque não é minha área, mas é muito interessante ler esse texto, e como é um texto gratuito, está aberto a todo mundo, eu acho que todo mundo deveria ler esse texto, por isso eu estou fazendo essa recomendação nesse vídeo, e muito obrigado!